A partir de amanhã, as ligações locais e interurbanas feitas de telefone fixo para móvel vão ficar até 22% mais baratas. A redução faz parte do plano geral de metas de competição da Anatel. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. São três tipos de reduções. Quando a chamada é de um telefone fixo para um telefone móvel com o mesmo DDD, por exemplo, 61 de Brasília para Brasília, a redução média no valor da tarifa é de 22%. Quando a chamada é de um telefone fixo para um celular e os DDDs são diferentes, mas o primeiro número é igual, por exemplo, 61 para 62, Brasília para Goiânia, a redução média no valor da tarifa é de 14%. E quando os DDDs são totalmente diferentes, por exemplo, uma chamada do DDD 31 para 41, Belo Horizonte para Curitiba, a redução média no valor da tarifa é de 12%. Sobre o assunto e os motivos dessa redução, eu converso com o Carlos Baigorre, da Anatel. Boa noite, superintendente. A ideia é incentivar o aumento do número de telefones fixos, de linhas fixas no país, ou incentivar o aumento do uso dessa opção, ou seja, ligar um telefone fixo para um telefone móvel com essas reduções nas tarifas. Boa noite, Paulo. Bom, a expectativa da Anatel com essa redução da tarifa das ligações de fixo para telefone móvel é que haja um aumento do consumo dos usos do serviço da telefonia fixa. Não há uma expectativa grande quanto ao aumento do número de linhas em serviço, uma vez que esse número já vem se estabilizando, já está estável ao longo dos últimos anos. A expectativa, entretanto, é de que haja um aumento no consumo, uma vez que as ligações feitas do telefone fixo ficam mais atrativas para o consumidor. E quando vai valer mais a pena para a pessoa usar o seu telefone fixo para falar com o telefone móvel? Bom, Paulo, em geral, as ligações para telefone celular por meio do telefone fixo valem mais a pena quando a rede celular a qual se está fazendo a ligação é diferente da do consumidor. Por exemplo, quando um consumidor da rede claro quer fazer uma ligação para um consumidor de outra rede, como, por exemplo, a TIM, sempre vale mais a pena fazer a ligação por meio do telefone fixo. Entretanto, se é uma ligação de um telefone claro para um outro telefone claro, em geral vale mais a pena fazer a ligação do telefone celular. Essas reduções da Anatel começaram em 2010 e vão até 2019. Então, as reduções da tarifa não vão ocorrer só nesse ano, vão se postergar nos próximos anos. Por que está acontecendo isso? É alguma mudança na tecnologia ou é uma mudança regulatória da Anatel em relação a esse serviço? É principalmente uma mudança regulatória. O que foi percebido pela Anatel em 2010 é que o preço da tarifa de interconexão que era cobrado pelas operadoras de telefonia móvel não estavam aderentes aos seus custos. A partir desse momento, a Anatel começou um processo em 2010, já prevendo a redução desses preços até 2019, de forma a dar previsibilidade para o mercado e também repassar esses ganhos de custos inteiramente para o consumidor. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo Laçalva, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo.